Olá, tudo bem? Eu estou aqui para mostrar a criatividade de gente pobre. Gente pobre inventa muita coisa. Olha isso aqui. O que será que você também estava tentando fazer? O que você acha? Moradora, você que mora por aqui, né? Moradora, você mora por aqui. O que você acha que é isso aqui, essa invenção? Bom, aqui é a cesta de basquete. Você vai lá e olha. Olá, pessoal. Gente, como vocês puderam ver. Aqui é a diversão. Aqui é a diversão do nosso bairro. Aqui é o nosso bairro.